DJ Caio Bits, o mais brabo, entendeu porra? Esse é o DJ Roca, de Osasco pro mundo Oh DJ Roca, que profissão foda Bebe whisky, fume skank, come mulher toda hora Bebe whisky, fume skank, come mulher toda hora Oh DJ Roca, que profissão foda Bebe whisky, fume skank, come mulher toda hora Bebe whisky, fume skank, come mulher toda hora DJ Roca, Caio Bits, que vai te passar visão DJ Roca, Caio Bits, que vai te passar visão Oh DJ Roca, que profissão foda Oh DJ Roca, que profissão foda Bebe whisky, fume skank, come mulher toda hora Bebe whisky, fume skank, come mulher toda hora Oh DJ Roca, que profissão foda Oh DJ Roca, que profissão foda Bebe whisky, fume skank, come mulher toda hora Oh DJ Roca, que profissão foda Bebe whisky, fume skank, come mulher toda hora Bebe whisky, fubiskite, come mulher toda hora DJ Caio Pinto, sou o mais bravo que meu puro Agra! Lisão de terror, Deus achou como o caralho DJ Rock, Caio Pinto, que vai te passar visão DJ Rock, Caio Pinto, que vai te passar visão Joga xerécona pro DJ que é capetão Joga xerécona pro DJ que é capetão Joga xerécona pro DJ que é capetão